E aí meus queridos, também com vocês aqui é o Pativ, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pela trilha sonora, pelo título, pela TV Vocês já sabem, é mais um episódio de Jurassic World Evolution E ó, se você quer mais vídeos, eu lanço muita real pra vocês De Jurassic World, a maioria não estão sendo monetizados E os vídeos e o YouTube vai cortando alcance com o decorrer da série É normal no YouTube de games isso, mas vocês estão mandando muito bem mesmo Então, obviamente que eu vou vir aqui de novo pedir pra caso você goste da série e queira que ela continue viva Deixa o seu like, não custa nada e deixa um comentário bem fofinho pra mim, por favor Porque me ajuda, isso conta como interação no vídeo E isso ajuda o YouTube a alavancar o meu vídeo e mostrar ele pra mais pessoas E ajuda a série a continuar viva e forte, tá bom? Então eu peço muita ajuda pra vocês, não estou praticamente ganhando dinheiro com isso aqui, de verdade Não tenho monetização, mas vocês estão gostando muito e eu tô adorando o jogo Então eu acho que vale muito a pena produzir esse conteúdo pra vocês, tá bom? Além disso, eu queria agradecer, porque tá sendo incrível A gente tá quase batendo mil comentários nos vídeos Normalmente estamos passando de 10 mil likes, então hoje ainda vou mandar uma boa Se vocês baterem mais de mil comentários nesse vídeo ainda hoje E baterem mais de 10 mil likes nesse vídeo ainda hoje Eu solto um segundo vídeo de Jurassic World hoje, combinado? Tamo, viu? Então, trata, eu trato Eu mexo daqui, vocês mexem daí e junto a gente lava a mão, tá bom? Então bora, mais um episódio de Jurassic World Porque, aí ó, se você tá caindo de paraquedas Você fala, nossa Patinho, o que você tá falando? Eu estou boiando Tem um link no topo da descrição com a playlist Todos os episódios em sequência É só clicar, você assiste todos Não perde nenhum detalhe São vários parques, vários dinossauros Várias coisas já aconteceram E no vídeo de hoje, a gente vai pra quarta ilha É a quarta ilha? Eu acho que é a quarta ilha Então já vamos jogar Porque vai ser um desafio ainda maior Porque a gente vai pegar um parque quebrado, destruído e fudido Estou muito empolgado pra ver o que vai acontecer Então vambora Começando aqui no nosso parque A gente tem agora pra liberar aqui um Dilofossauro Lá no... É lá na nossa outra grade Aquela grade torta Então a galera ficou puta com essa grade Eu entendo, realmente ela ficou bem torta Só que é o seguinte A gente... Bom, não tá a missão, né? Por enquanto A gente tá aqui no nosso segundo parque É o Parque das Tempestades A terceira ilha é a Ilha Sandbox Eu tive uma ideia pra Ilha Sandbox Eu acho que vocês vão adorar Mas eu não vou fazê-la ainda hoje Eu vou fazê-la quando já tiver tudo mais pronto O parque está lucrando horrores Com uma avaliação mega positiva E agora a gente ainda vai conseguir Não é sempre que recebemos ofertas como essa Analise com carinho E a gente ainda vai mandar um Dilofossauro aqui na ilha O que vai ser também bem interessante Que é aquele dinossauro que abre aqui Mas hoje é dia De encontrar novos dinossauros Olha como ele vem Eu gosto dos passinhos dele Esse bicho é muito louco Que medo Então beleza Deixa ele aí livre Eu acho que ele a princípio Tá confortável, né? Né, neném? Tá de boa? Tá de boa Posso fazer até mais Dilofossauro Mas não é meus planos Tá? Então mais uma ilha que tá caminhada A gente tá encaminhando todas as ilhas Antes da gente pensar em voltar E fazer as missões Porque pra zerar o jogo A gente precisa fazer todas as missões De todas as ilhas Certo? Hoje vai ser a nossa primeira vez Na ilha Tacanho A ilha Tacanho é um paraíso tropical E é um local adequado Para estabelecer as nossas operações O clima é paradisíaco Com vistas deslumbrantes Apesar disso Empreendedores excessivamente ambiciosos Já foram à falência Com o lugar Então a gente começa A gente começa com 950 mil negativo É sério? 950 mil negativo E nenhuma missão Isso vai ser difícil Para um cacete A gente vai levantar o dinheiro aqui Destruindo as coisas Que o parque já tem Então a gente vai precisar Caraca, isso vai ser muito difícil Porque normalmente a gente começa Com 2 milhões Além disso Eu acho que aqui tem alguns Acidentes naturais Nossa, que lugar bonito a porra Sabe que tinha outra ilha penal E ou foi construído um parque De diversões Em cima de outro abandonado Não foram poupadas despesas Como Raymond diria Uma preservação biológica Você deve ter ouvido falar Pelo menos a parte Que não era confidencial Beleza E é aqui que o parque Um dos seus predecessores Era o responsável Por essa ilha As coisas não saíram Muito bem para ele Mas aqui está A sua oportunidade De ter sucesso Onde ele fracassou Você precisa ter muito cuidado Ao planejar Como vai ganhar dinheiro E como ter um negócio lucrativo Pode ter certeza Então a gente vai ter que destruir as coisas Completar contratos E a gente pode reiniciar a ilha Caso alguma coisa dê errado A gente tem muitas lojinhas aqui Que só vão funcionar Se a parada estiver Centro de inovação Eu nem sei o que é um centro de inovação Olha pessoalmente Eu não me importo Com a quantidade de edifícios Mas eu aprendi há muito tempo Que menos nunca é mais Né? Mais é mais Então construa mais, tá? Existem três condições De operações específicas De divisões Centro de ciência Inovação E Estado de segurança Centro de vegetantes São fundos Com base na sua reputação Em cada divisão Pode ter vários centros Do mesmo tipo Para conseguir ainda mais Os fundos Beleza O parque está quebrado Não tem ninguém visitando A gente está com Sem energia Sem grades Como é que está? Ué Quanto acerca Gente Fiação elétrica Tudo cagada Nossa Pera Eu vou ter que iniciar Isso daqui Eu vou ter que primeiro entender O que está acontecendo Subestação Laboratório de criação A gente precisa Fazer A gente precisa conectar Essa rede aqui Gente Aqui nasce Aqui é uma subestação Não tem usina Não tem usina O parque cresce Para lá Pior que o tempo Que eu estou perdendo Aqui eu estou perdendo Mais e mais dinheiro Estação de monotrilho Ponto de chegada Aqui que o pessoal chega Aqui tem uma subestação Grande As coisas aqui Estão com eletricidade A usina aqui Tem energia sobrando Então a gente consegue puxar Tá O único jeito De levantar dinheiro Inicialmente É vendendo Essas paradas Aqui Certo A gente vai vender Isso aqui Vamos demorar A gente reembolsa Um milhão Já está suave Daqui a gente tem Fliperama Loja de souvenir Loja de roupas Restaurante Lanchonete Loja de brinquedos Zona de fósseis Zona de fósseis O que é uma zona De fósseis Gente É um museu Ah mano Não velho Não tem nem gente No parque Para isso Tá lindo O parque Tá uma graça Mas tá tudo cagado A mãe de você O que temos aqui mesmo Souvenino Eu vou deixar O fliperama Eu vou destruir Restaurante Loja de roupas Loja de brinquedos Lanchonete Vamos destruir a lanchonete Também Deixa só o restaurante Roupas Brinquedos E bar Vamos ver Destruir o bar Destruir aqui também Beleza O monotrilho Custa Não Deixa o monotrilho aí Eu não vou usar Mas tá valendo Tá As pessoas precisam chegar no parque A gente precisa ter uma estrutura Para ter Tá A gente precisa ter dinossauros E estrutura Acho que isso é um começo interessante Que parque cagado Mano Não Uma vergonha Esse parque Mesmo A gente vai começar Destruindo isso aqui Cara Monotrilho Meu ovo Tá A gente já Economizou bastante Energia elétrica Eu acho que isso é uma coisa Importante Que a gente precisava fazer É Vamos puxar A torre de energia Para cá Beleza Aí a gente consegue colocar A eletricidade No centro Raymond Grades Eu preciso de cercas E cercas Simples Vou fazer a cerca mais leve Que tem Que é a mais baratinha Também né A gente consegue Circular aqui Bem Tá Cadê o mapa De novo Tá Aqui tá sem energia Eu preciso de um jeito De gerar energia Ali Mas mais importante Que isso É eu fechar Essas grados Beleza Aqui tem onde o pessoal Observar E aqui tem onde Os dinossauros Nascem Para a gente atrair Pessoas para cá A gente precisa de Dinossauros Não tem muito O que falar Sobre isso Eu preciso dar um jeito De colocar energia Aqui Para isso Eu vou ter que colocar Uma subestação Por aqui Acho que Aqui tá bem Disfarçadinho E o parque Fica bonito Né Eu posso passar A piação Para cá Ok E aí eu posso Começar a desenvolver Dinossauros A gente vai incubar Inicialmente Os truchomimos Que são fáceis E baratos É Eu vou modificar Ao máximo O genoma deles Para ser um dinossauro Bem Exclusivo Desse parque E a gente Ter pelo menos Um bichinho Um pouquinho Mais diferente Para cá Vai ter um Estrutiomimo Qual que é o outro Mais barato Que eu tenho 170.145 mil Coritossauros Eles vivem bem São os dois herbívoros Pode mandar Mais um Coritossauro Para cá São dois dinossauros Bem tranquilos Que não me dão Dor de cabeça Quando eu olho Para as despesas A gente não tem lucro Não tem pessoas Visitando o parque Eu acho que Pelo menos Com esses dois As coisas melhoram Um pouco Não tem Mano Não tem guarda florestal E não Nossa Que parque nojento Não tem guarda florestal E não tem Centro de controle De espécies Não dá Para ter um parque Sem as duas coisas A não ser Que eu só mantenha Dinossauros Herbívoros E tranquilos Já libero Esse estritiomimo E já Bom Daqui a pouco O Coritossauro Já vem Deixa eu ver Se ele está Confortável Porque ele não Pode ficar Desconfortável De jeito nenhum Comida, água Conforto, campo, planta Tá Ok Vamos dar uma olhada Nas despesas De novo Do parque Eu preciso entender O que está gastando Dinheiro Começou a entrar Um pouquinho De dinheiro De ingressos De energia Tá desperdiçando Muita energia Como é que está Essa torre de energia Deixa eu conferir Tá sobrando energia Para cacete Tá, não tem muito O que fazer Eu só tenho um gasto Que é a energia elétrica Se os visitantes Não pagarem nem Energia elétrica A parada não faz sentido A gente diminuiu Bastante o prejuízo Pela metade Mais exatamente Deixa eu dar novamente Uma olhada no mapa A gente tem Essas subestações Aqui Ah, tem uma subestação Grande aqui Ah, que dúvida Então, mano Aqui é o mínimo Para a galera Gastar um pouco De dinheiro Isso aqui Melhora o meu lucro Para melhorar O meu lucro Eu vou ter que fazer Uma operação Mais simples A gente vai vender Aqui o chapéu De dinossauro Mais baratinho Custo operacional É Restaurante A gente vai aumentar Um pouquinho O preço Dos petiscossauros Com uma visualização Na comida A gente vai deixar A comida aqui boa E a loja de souvenir A gente vai deixar Um pouquinho Mais caro também A lancheira Não O barba sol Pode vender Um pouquinho Mais caro 15 E a gente vai Focar na diversão Porque eu prefiro Melhorar a avaliação Do meu parque Do que qualquer coisa Beleza Lucro por minuto 8 mil Melhoramos a situação Vamos soltar O coritossauro E já vamos Incubar o próximo Porque beleza A primeira atração Desse parque aqui Vai ser Os dinossauros Herbívoros Quando a gente tiver Dinheiro A gente pensa na próxima Inclusive Já vamos começar A incubar Um próximo Anquilo 320 275 270 Rua Yang 224 Cara O Triceratops Eu vou mexer No genoma dele Para ser Para ser um bicho Diferente Aqui também Beleza Aqui a gente já pode Puxar um Triceratopizão Incubo o bichinho E deixa ele vir Que daqui a pouco Ele já entra E o parque Já vai ter Uma estrutura Positiva E um lucro Que mano Já consertamos A economia do parque Essa é a parada Já faz sentido As pessoas começarem A visitar o parque O mínimo Deixa eu ver Se você está confortável Ainda precisa De mais população Porque ele está Sem social O Coritossauro Coritossauro É um dinossauro Bem chatinho Né velho Mas está nascendo Mais um Está vindo aí Mais um Triceratops E as pessoas Já estão começando A achar um motivo Em visitar o parque Esse arrombado aqui Ele não pode Se estressar Então a verdade É que eu vou Puxar ainda Vou incubar Mais um Estrutiomimo Antes que esse Fila da mãe ali Se estresse Vamos deixar o parque Desenvolver um pouco Agora E eu vou solicitar Um contrato Acho que essa É uma ideia melhor Vamos solicitar Um contrato Do Isaac Porque os do Isaac Normalmente dá dinheiro Acabei de ficar sabendo De uma oportunidade Devemos aproveitar Tranquilo Daqui 5 minutos Então entra mais 100 mil de dinheiro Um bônus fácil Porque eu nem tenho Carnívoros para matar Ninguém aqui Então está tranquilo Se der alguma tempestade Eu estou bem Se der uma tempestade Quebrar alguma grade Eu vou ter um problema Muito sério Porque Eu não tenho Guarda Florestal Eu estou arriscando Muito assim Tipo O ideal era não fazer isso Mas eu estou tentando Jogar mais na beira Lola do perigo Para tentar salvar Esse parque aqui Até porque Bom, é isso que eu queria Pode liberar os dois Já vai melhorar O humor Do Coritosauro Já O humor Do Triceratops Isso aqui é mais um Coritosauro Acho que eu vou puxar Mais um Acho que ele para Para deixar o saco Beleza As finanças do parque Já estão bem redondas 46 mil As lojinhas Creio que estão Funcionando bem Então Beleza Beleza Essa aqui está dando Um lucro Fervoroso Isso aqui dá até Para aumentar Para o Deliciosauro Vamos aumentar O preço do Deliciosauro Também E vamos ter certeza Que a gente está Oferecendo um produto Bom Beleza A avaliação do parque Melhora Sem apagões Beleza 10 minutos Mais dinheiro Entrando E o parque Está Redondo Esse Coritosauro Está ficando Revoltado Ele ainda está Chateado Porque o social Não está subindo Um segundo Coritosauro Vai ajudar Tudo a melhorar Precisa ser rápido Porque eu não tenho Controle Eu estou sem A UCR Unidade de controle De espécimes E eu ainda vou mandar Um alimentador Aqui para Melhorar As condições Deles Nasce logo Outro Coritosauro O cacete Aquele bicho Ele pode me dar Dor de cabeça Ainda mais Sem uma unidade De controle Nossa Vai ser bem pepino Bom Pior que eu não tenho Pesquisas Eu não tenho como Procurar Primeiro vamos Estruturar esse parque Então depois que eu tiver Guarda florestal E unidade de controle De espécimes Aí eu penso em fazer Um centro de pesquisa E um centro de exploração Porque ambos Vão fazer Eu ganhar um pouquinho Mais de dinheiro Com as explorações E também A gente chegou num ponto Que a gente vai poder Procurar por Novos dinossauros Cada parque Que a gente libera Novos dinossauros Aparecem É só esse Coritosauro Nascer Para eu ficar tranquilo Olha o parque É gigantesco Quer dizer Dá para fazer Um parque aqui Dá para fazer Esse comecinho aqui Mais light E dá para fazer Um parque aqui Pelo fundo Talvez as usinas Sejam por aí Mas não Dá para construir Um terceiro parque Dentro do parque Isso é bem legal Só esperar o Coritosauro Nascer né Clã Todos estão felizes É só o Coritosauro Que está Brabíssimo E liberado Provavelmente Resolvido Provavelmente Talvez eu consiga Solicitar um novo Contrato Para o George 900 visitantes Beleza Isso aí já vai vir Praticamente agora Quando eu soltar Esse outro Coritosauro Eu acho que já vai vir Uma galera E aí eu preciso Farmar E é que nem eu falei Unidade de controle De espécies Guarda florestal Carnívoros Carnívoros Aí já dá para fazer A jaula dos carnívoros Exploração Então é só É só respeitar Cada etapa do processo Que não tem erro E o conforto Do outro Coritosauro Já subiu Ele só realmente Queria Um amiguinho Beleza Vamos pensar Que atrativas Que podemos ter Em questão de lucro Tá tranquilo Já vão bater 100 mil por minuto Então já é aquilo Já resgatamos O parque É bonita Essa entrada Que esse parque Fecha Uma calçada Mais larga Bom Como é que a gente Está na situação Da energia Isso é uma coisa Que eu estou um pouco curioso Eu tenho 34 De energia Não utilizada A gente pode Mandar a área Dos carnívoros Por aqui Creio eu Pode sim Como é que estão Peraí Deixa eu ver As substações De energia Beleza Pode ser Uma entradinha Por aqui E a outra Lá daquela ponta Então foi o seguinte Aqui vai ser Um cercado Um pouco mais resistente Porque é os carnívoros Os carnívoros É o que atraem O público Isso Não tem muito Como fugir Beleza Aí fecha Beleza Pode parar de construir Por aqui E dá para construir Um laboratório Aqui Investimento pesado Mas ok Necessário Ele precisa de energia Que é uma Subestaçãozinha Simplérrima Para cá Conectada com esse cabo De energia Beleza O banco do parque Ainda em 91 mil Tá tranquilo Vai entrar mais uma grana Eu posso solicitar Mais um contrato Do Isaac Acabou de chegar Acabou de chegar Um novo contrato Crinttossauro Beleza Já é um dos novos Dinossauros Que a gente vai ter Como pegar aí Dez minutos Crinttossauro A vida deve se tornar Mais empolgante A cada dia Esse é o meu lema Por isso Eu quero que esse genoma Traga muita empolgação A todos por aqui Mesmo que eu não saiba O que é genoma Full memes Amigão Full memes Você Ai mano Puta Acelerei um negócio Que eu não podia Ter acelerado A joia dos carnívoros Não faz sentido Bom Apesar que Se eu garantir O carnívoros O ceratossauro É tranquilo Né mano O ceratossauro É um bicho tranquilo Ele vai aumentar muito Nossa Eu tô louco Pra fazer esse bicho Ele aumenta muito O lucro do parque Né velho Cara Pera que Esse aqui é muito Baseado na paciência Né Não tem muito O que fazer não É que Tipo assim Eu poderia Por exemplo Tá vendo aqui Que são grades Grandes né Eu poderia ter Mandado aqui Os carnívoros De cara Mas qual Que é o problema Eu não tenho Unidade de controle Né Sem isso É loucura Você colocar Um Dinossauros Carnívoros No parque Sabe Sem unidade de controle Sem a guarda florestal É impossível Não tem o que fazer É esperar mesmo Validade baixa É o que eles estão reclamando E não tem capacidade Porque não tem hotel Operando aqui Mas não dá Mas não dá pra ter hotel Sem fazer os carnívoros Vamos ter isso em mente Tá ligado Tem que deixar o jogo Rotacionar um pouquinho É o que dá pra fazer Tem um abrigo Por causa de merda Ah Deixa eu ver Quanto a gente precisa A gente precisa Do Seis expedições Mas depois Depois Ahm Olha Eu não posso Construir um centro De inovação Que merda né O CE E guarda florestal Esses dois aqui São fundamentais Aí depois Esses três Então aqui Pra fazer esses dois Eu preciso de 800 mil dólares Vai vir 400 mil agora Eu já vou mandar O CE Aqui no meio O espaço dos carnívoros Tá pequeno Mas tudo bem O CE É aqui Só falta a guarda florestal E aí investir na jaula Dos Dos carnívoros Quando eu fizer a jaula Dos carnívoros Eu faço a missão Dos 900 visitantes Tranquilamente Né Os carnívoros Atraem muito Muito visitante Pro parque Eu vou ter só que mandar Uma aguinha Pros carnívoros Deixa eu ver Se a galera aqui Tá tranquila O Coritão Tá tranquila O Terceraptus Tá tranquila Beleza A galera Ele tá toda Numa nice Vai subir A UCE Essa entrada Do parque Tá muito bonita Olha Tá muito lindo Que da hora Vamos ver Se eu tô lucrando Com isso aqui É Nossa Aqui tá fraco Vamos vender A camisa Do Dino Por 11 Só pra ter um produto Novo Beleza O restaurante Tá dando dinheiro Deixar mais divertido Pra vir mais pessoas Na loja Beleza 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 15 mil 15 mil 15 mil De energia Ok Boa Não tivemos a pago Nós ganhamos um bônus De dinheiro Dá pra solicitar Mais um contrato Pode solicitar Do Pode ser da doutora Vai Plataforma de observação Beleza Plataforma de observação Eu posso fazer Pra essa segunda Segunda jaula Aqui 30 37 Já está Beirando o momento Daqui um minutinho A gente já consegue Mandar construir Como é que tá de energia Deixa eu confirmar 13 Beleza Eu vou precisar Potencializar a energia Ali né Pra dar energia Pra esse bang Aqui Mas tudo bem Não tem problema Tá tranquilo Essa parte aqui Vai ser fácil Eu aprendi Eu aprendi A coordenar o dinheiro Né Beleza Com esses dois Agora eu posso Começar A pensar Em fazer A A gelada Dos carnívoros Vamos ver aqui Como é que tá A questão do dinheiro Beleza O que dá menos A dinheiro É o Chapeuzinho Do dinossauro A camiseta Do dinossauro O restaurante Tá bom Pra cacete E a carga dele Não tá Muito alta Então tá tranquilo Tá subindo aquele ali A gente pode começar Já a mandar O cercadinho Dos Carnévoros Acabou o dinheiro Tem muito o que fazer Né Deixa eu ver Como é que a gente tá De energia Três Vamos já Melhorar aqui Rendimento melhorado Beleza Foi pra 11 E o rendimento Melhorado 2.0 Custa 60 mil A gente ainda Não tem esse dinheiro Ok Tá tranquilo mano É um parque Tranquilo Não tem pra que A gente apavorar Aqui não É É dar cada passo De cada Um passo De cada vez A gente aprendeu A manha principal Do jogo Que é o Que é como montar Uma estrutura E não correr Riscos Então por exemplo Aqui agora A gente vai ter Grades pesadas O que é um risco Reduzido Também Eu precisava Da torre de observação Né Plataforma Construa Conect Forneça energia Para a plataforma De observação Então a gente vai Construir uma dessa Por aqui E vai usar ela De base Pra colocar essa grade E começar a gerar Dinossauros aqui Com muita paciência Com muita parcimônia A gente vai concluir Manos Então Vou aproveitar Esse tempo aqui Parado E vou conversar Com vocês O meu plano Aqui pra desenvolver Essa série É A gente desenvolver Parque por parque Inicialmente A gente descobrir Todos os parques E fazer o básico E o básico Que eu digo É a gente Evoluir os parques Montar os parques E tal E pesquisar O máximo De dinossauros possíveis Porque os dinossauros Vão liberando Com cada um dos parques E depois Que a gente tiver Com todos os parques Minimamente estruturados Com todos os parques De todos eles estiverem funcionando Aí é a hora Que a gente foca Em cumprir os objetivos Do jogo Que é assim que você zera Então só pra vocês Terem uma noção Aqui tem as ilhas Falta um objetivo Da primeira ilha ainda Faltam três objetivos Da segunda ilha Três da terceira ilha Nessa aqui nem tem objetivo Então seria da quarta ilha E ela tem mais duas ilhas Pra liberar Então Então eu enxergo Essas duas etapas De desenvolvimento Dessa série Primeira etapa A gente vai liberar Todos os parques E conhecer tudo Que tem pela frente Segunda etapa A gente vai Passar as missões E aí por último Pra dar um toque final Eu vou fazer o parque Perfeito Lá no sandbox Que eu já sei O que eu vou fazer Tá? Vocês confiram em mim? Então vambora Fica irado Falta uma hora de observação Já que é parte do objetivo Eu nem queria Pra ser honesto Mas Deixa eu colocar De um ângulo Que enxerga tudo Por aqui Ó ficou legal Mano Gostei dessa aqui Beleza Ai eu preciso fazer um lago Né mano Por uso dos dinossauros Fecha de grade Primeiro Que trabalho Formidável E eu achando Que era a única Pessoa competente Por aqui Hum Cerca desse lado Boa Beleza mano Tensão Tensão Aqui agora A gente vai incubar O nosso primeiro Dinossauro carnívoro Que pode ser o velociraptor Pode ser o dilofossauro Ou pode ser o ceratossauro O ceratossauro é o mais caro Disparado Ou a gente pode mexer no genoma Ou a gente pode mexer no genoma Do dilofossauro E soltar o dilofossauro Seria interessante De que eu tenho Não Não tenho nada Pra mexer mais No dilofossauro Bom A gente já pode A gente podia arriscar menos Acho que eu vou arriscar menos Se eu vou lançar o ceratossauro É um milhãozinho É caro Mas eu sei que ele vai Concluir o objetivo dele Que é deixar as pessoas virem E depois a gente pode ver Por exemplo Será que o ceratossauro Divide o ceratossauro Com o dilofossauro Porque o dilofossauro Verdade O dilofossauro Perde dois dinossauros O O Velofossauro Perde três Pra eles manterem As atividades sociais deles Então É mais seguro Se eu fizer o ceratossauro Mesmo Seu Seu primeiro carnívoro Mas mais uma grade preparada E ó E essa torre aqui Tá com uma observação Iradíssima Ela tem uma visão Muito longe Eu posso inclusive Solicitar mais um contrato Vamos solicitar mais um contratinho A gente tá com um de cada um Pode solicitar um Da doutora Apareceu uma oferta Para nós Três minutos É só esperar três minutos Que eu vou ganhar cem mil Porque ele não deixa ninguém Morrer para carnívoros Não vou morrer Nunca passou comigo No comando Que história é essa aí Só escuto Blasfêmias Jamais deixei Nenhum visitante Meu morrer Então olhadinho Nos lucros Ok Estamos ganhando 700 e pouquinho Nesse aqui Estamos ganhando 200 e pouquinho Nesse aqui E estamos Ganhando 1.100 Nesse aqui Tá Tranquilíssimo Esse parque Nada a fazer Nada a questionar É só um parque É só o público que não subiu Validaço Validaço Não tinha dada Tava com menos 900 mil de dinheiro Aceitamos o desafio E Ounamos Ounamos Jovens Para puxar o ceratossauro Filho Esse parque não para de ir para frente Confia Todo mundo Isso aqui Isso aqui é o preguiçossauro Calma Preguiçossauro Olha isso Aí não dá Aí não dá Você quer o que? Você queria ir no Jurassic Park? Eu só iria no Jurassic Park Se eu soubesse que tem alguma falha de segurança Eu queria passar uma aventura Tiranossauros correndo atrás de mim Mentira Porque eu sempre assisti o filme Eu pensava Puta O Tiranossauro Rex É muito fácil De você Debrar ele Enganar ele E tudo mais Entendeu? Então se eu visse o Tiranossauro Rex Ele vai falar Ah irmão Ou o ceratossauro Ele vai falar Ah irmão Tá suave Esse aí Pfff Trunks A não ser que tivessem Velociraptors Velociraptors me assustam Porque eles são velozes O Dobby já fala tudo Então Crianças Se você estiver Num caminho Tem dois caminhos Num deles você tem que enfrentar Um Velociraptor No outro você tem que enfrentar Um Tiranossauro Rex Opte pelo Tiranossauro Ele é mais fácil de enganar Com o parque mais seguro Mais oportunidades Deverão se abrir Ele é mais fácil de enganar Ele é mais lento E O O Velociraptor Ele anda em galera Olha aí que legal Como assim eu ganho É de graça É de graça Ou é só liberação nova Porra Boa essa subestação Hein mano Uia Não Vou usar ela aqui embaixo Depois Embaixo assim ó Tum Colocar aqui Atende a demanda de tudo Enfim Então Patife Aconselha Queridos Entendeu Os Velociraptors Eles andam em galera Eles são tipo Uma gangue Dos dinossauros E essa gangue Ali ó Eles vão ficar Tipentelhando Entendeu Tipo Você vai olhar pra um O outro Vai pro lado As suas costas E tal É Assisti bastante O Jurassic Park Então Isso aí é um conselho Que eu dou Pros meus amigos Entendeu Sempre que eles Ah Dinossauros Mano Nunca vá pelo lado Do Velociraptor Vá ser pelo lado Do Tiranossauro Rex Nossos lucros Cresceram Consideravelmente Eu posso inclusive Solicitar um novo Contrato Sem o menor Peso na consciência Seis dinossauros Novos Gostei Com seis dinossauros Novos Eu ganhei um prêmio De trezentos e cinquenta Mil Seis Trâns Daria pra fazer Tudo isso Em Estúdio Mimos Mas acho que eu não vou Fazer não Vai que eu Ferro tudo aqui Voluntar de população Eles vão reclamar Mas dá pra fazer Dá pra fazer Uns herbivoros Tranquilamente Olha a coisa legal Do jogo também É que quando a gente Aproxima A gente começa a escutar O áudio das pessoas Tipo conversando Muito bom 811 mil Eu posso começar Eu posso começar a explorar Novos dinossauros Também Eu acho que eu vou Como eu já segurei Até aqui Eu já vou incubar logo O ceratossauro Mas eu podia ter feito O centro de pesquisa Ah não Mas é que tem que fazer O de fósseis Também né Mas porque ele já ia E ele vai começar A pegar fósseis novos Agora Vai ter um monte De fóssel novo Pra eu Pra eu explorar Pô já dá Não dá 8, 7, 4 Tá preto Tá preto Tá bem pretinho Um pouquinho mais pertinho Vamos fio Ah Por mil Ok Boa Incuba Eu preciso ter errado Eu não pensei nisso né Arrisquei 800 mil De dinheiro Nesse bicho Já testava Antes de fazer Essa porcaria né Agora já era Agora vamos só torcer Ele nascendo Eu vou fazer Aqui o centro De De exploração lá Pra novos fósseis E aí depois eu faço O dos fósseis Também é importante A gente amplia O centro comercial Quando eu bater Uns 2 mil visitantes Eu acho que o negócio Vai funcionar Ansioso Meu senhor Atenção Quanto Quanto que dá Esse Ah não fala o preço Não é do contrato Esperar mano Não tem muito O que fazer não Tem que fazer O centro De expedições 400 mil É meu próximo Minha próxima meta Esse Aí depois eu faço Centro de fósseis Ih mas tem que ver Se vai ter energia elétrica Pra isso né Acho que não vai ter não Vou até ampliar Já Preciso de 20 Ih não vai dar Deu ruim Bom a não ser que eu destrua Alguma subestação Inútil Essa é importante Essa é importante Tem que ter alguma coisa Aqui queimando Energia elétrica Só basta esperar O que será que está gastando Energia mano Tá quebrando minhas contas Tá gritando aí maluco Respeita Ó ele tava pedindo comida Que bonitinho Portão Não tem portão Me Colocar perto De onde os visitantes Ficam Mano Será que ele não vai Passar Ele vai passar Fome Eu só tô tranquilo Porque eu vou colocar ele E vou concluir uma missão Porque Se não ele vai nascer Ele vai ficar com fome Muito rápido O ceratossauro aqui Não coloquei alimentador Qualquer coisa Eu pego um dos herbívoros E jogo lá Ele come né Não é problema Não é como se fosse um problema Realmente Cadê o jipinho Vamos dar um rolê de jipinho Enquanto isso Sai da frente Bonito Tá bonito Ai que raiva Eu odeio quando eu saio Sem querer Ô louco Foda dinheiro Vai vamos lá Olha Instantaneamente Já subiu todo mundo Que eu precisava Só de anunciar Que eu ia soltar um Um carnívoro O público do parque Já vai lá Nas nuvens Deixa eu colocar O alimentador dele Deixa eu ver se ele Tá confortável Por aqui Sim Tá bem confortável Deixa eu ver O lucro do parque Já foi instantaneamente Pra 108 mil Investimento Corretíssimo Deixa eu pilotar Aqui Mas eu vou te pilotar Espeito Ele vai comer, da hora. Boa, garoto. Beleza. Tamo com uma graninha, mano. Eu queria só ver. Eu quero muito fazer o de exploração. Pra gente ver quais são os novos dinossauros. Que a gente vai poder começar a pesquisar graças a esse parque. Bom, o desafio desse parque. Que era lidar com o parque falido. Tranquilo. A gente precisa aumentar a variedade de dinossauros. E melhorar as nossas instalações. Isso não tem muito o que lutar contra, né? Mas de maneira geral. O parque já tá redondíssimo. Não tem mais segredo nenhum. Que isso, mano? Se aparecendo. É um exibido, né? Esse aqui, então. Já que aquilo lá é o preguiçossauro. Esse aqui é o exibidossauro. O bichinho tá como? Todo querendo aparecer. Todo convidando os visitantes pra vir no parque. Opa! Já liberou, hein? É... Não, não, não. Não é o centro de pesquisa que eu quero, não. É o... Centro de Expedições. Isso. Muito bom. Esse aqui é fundamental pra eu colocar agora. Tem que ser por aqui. Por causa da questão da energia. Puta, mas não cabe. Sério? Cabe em lugar nenhum, mano. True da true? Aqui cabe, vai. Beleza. E vamos agora ver que novos dinossauros vamos desesperar a pesquisa. Mano, ó. Esse é o momento, filhão. Tá, eu ainda tenho aquela missão de liberar seis dinossauros. Vamos dar uma acelerada aqui, vai. Ahn... Vamos incubar um... Não sei de gênero, não. Eu não vou liberar mais corito, não. Vou liberar dois shong. Pelo menos um casalzinho de shong e kiokossauros. E garota, agora... Nossa! É muita expedição pra fazer. É muita expedição pra fazer. Bom, a gente liberou aqui o cintaossauro, o galimimo, o parasauro folho. Aí tem Velociraptor, ok? Aqui já tinha mesmo. Aqui a gente tem muito, mano, nos Estados Unidos. Tem o Branquiosauro, o Deinonico. Deinonico, eu já gostei. Diplodoco. Diplodoco, Branquiosauro e Ceratossauro. Diplodoco, Branquiosauro. Parafusossauro, Parasalphorossauro. Tem o Torossauro. Olha o tanto, mano. Meu Deus, é muito. É muito dinossauro. Bom, a gente tem que começar a fazer as expedições. Agora é o nosso principal objetivo. Ih, cara. Ficou foda, hein? Dois minutos com 1.300 pessoas. É, isso aumentando o número de dinossauros mesmo, né? Não tem muita opção. Caraca, esse objetivo não é dos mais fáceis, pelo menos não é essa altura do campeonato. Bom, eu acho que... Então vamos começar assim, né? Eu já tenho aqui, já tenho isso aqui, já tenho esse aqui. O Edmontossauro eu não tenho nenhum outro. Eu dou escurito. Eu acho que eu vou modificar o genoma do Huayang. Eu quero um dinossauro autêntico. Oxi, o que que tá sem energia? Apagão? Por quê? Ué? Que bizarro, mano. Ela apagou por quê, velho? Nossa, pior que ficou... Nossa, que pepino, irmão. Eu não sabia que rolava isso aí, não. Teve um apagão em uma das estações. Eita, nois. Pera aí, já vamos passar aqui pra eles. Vamos já adicionar mais uma tarefa. Mano, eles vão... Nossa, a guarda florestal vai ter que dar uma volta desgraçada agora. Porque eles vão ter que vir, reativar a luz, descer, curar o dinossauro. Eu tenho que torcer pra esse vírus não espalhar também, mano. Caralho, por essa eu não tava esperando não, mano. Para de me assustar, mano. Não, já tá bom, já arrumamos. Ok. Que susto, velho. Moral. Bom, eu tava modificando o genoma do rua em Agossauro. Beleza, isso aqui é novo. Ok, né? Tá certo isso aqui. Ok, só isso que dá pra fazer. Vamos já incubar um rua em Agossauro. E aqui embaixo a gente vai incubar um... Edmontossauro. Beleza. Os dois juntos já vai dar um boost nos visitantes. Olha, dois dinossauros doentes, mano. Pelo amor de Deus, guarda florestal. Vamos rápido. Tarefa recebida. Olha, tão cortando todo mundo, atropelando pessoas. Não erra, hein, filho? Nossa, o Mouca é muito vesgo, velho. Acertou. Beleza. Bora aqui, vai. Errou. 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 Acertou. Beleza, novos fósseis. Ah, não tem fósseis ainda. A gente não tem instalação. Ah, caceta. Curamos? Não, não curou, gente. Pelo amor de Deus. Caralho, o vírus espalhou muito, mano. O quê? Deslesado, velho. Vamos acelerar isso aqui. Você precisa medicar esse animal para salvá-lo. Avistamos o espécie. Mano, eu tive que atirar, velho. Porque o bagulho estava... Os bichos todos morrendo. Meu Deus do céu. Que tensão, jovens. Que tensão. Beleza, eu preciso construir o centro de fósseis, né? Para ver o... Ah, deixa eu mandar os caras aí de novo, irmão. Chegou? Eles já voltaram, já. Tirano... Tiranossauro, velho. É o Tiranossauro Rex. É o Rex, meu. É o Tiranossauro Rex, velho. Já liberou. Mentira. Mentira que liberou o Tiranossauro Rex. Ai, eu fico muito feliz. Ai, eu fico feliz demais. Estou empolgadíssimo. Estou empolgadíssimo, jovens. Beleza. Eu já posso construir o negócio dos... Do DNA. O centro de fósseis, né? Ih, mas vai faltar energia, né? Não tinha, não tinha pensado que vai faltar energia, claro. Não temos energia elétrica. Nem cabe no lugar aqui. Acho que aqui cabe. Aqui cabe? Aqui cabe. Aqui cabe. Beleza. Não vai dar energia, né? Ai, que saco. Não vai dar. Ele usa 10. Ainda bem. Nada certa. Não, não deu. Você conseguiu trazer mais gente para o parque e para a divisão de ciência. Só não tente roubar meu emprego. Eu preciso solicitar contratos. Tenha mais dinossauros. 6, 90% do Crenshaw. Eu vou pedir Do George. De Lofossauro com a modificação reparo intensivo. Ok. Eu acho que não vai ter energia para isso aqui, velho. Sabia. Beleza. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Eu tenho subestação 1, subestação 5, subestação 3 e uma subestação grande aqui. Subestação 2, mano. Talvez eu consiga colocar uma subestação só e ela pegue a área dessas três. Deixa eu testar. Vou arriscar. Colocar essa. Conectar aqui. Destruir essa aqui. Destruir essa aqui. Destruir essa aqui. Eu economizei 3. Estou gastando 1. Certinho. Eu sou muito gênio, irmão. Eu sou muito gênio. Tudo bem que eu tive que colocar o bagulho no meio da jaula dos dinossauros, né? Talvez eles estejam ficando até um pouco bravos com isso. Mas é um risco que eu tive que correr. Em nome da ciência. Vamos ver os fósseis que temos. Já temos fósseis para vender para os 120 mil. Temos o Torossauro. Olha que bonitinho que ele é. Pode extrair esse dele. Ah. Outro do Torossauro aqui. Tem o Estrutiomimo. Vamos pegar 100% dele logo, vai. Beleza. Está suave. Está suave. Está suave. Vamos mandar mais uma exploração aqui, velho. Maiasauro. Mano. Nossa. São os amarelinhos. Isso aqui é uma delícia. Essa fase do jogo é a mais gostosa. A gente precisa liberar ainda 6 dinossauros. Pode liberar o Edimonto. Vamos incubar o... O Huayang eu fiz. O Huayang eu acho que eu fiz, não fiz? Eu não sei nem se eu fiz o Chong. E nem o Ankylo. O Ankylo eu tenho certeza que eu não fiz. Então já começa a incubar esse bicho aí. Deixa eu dar aquela olhadinha no mapa. 1, 2... Corito Huayang. Corito Huayang eu liberei. Então eu posso liberar aqui o Huayang eu liberei. Demontanquilo. O Chong eu não liberei. Vamos liberar um Chong e o Kyossauro aqui também. Beleza. Por isso a gente vai dar um belo gás ali. Eu posso soltar um segundo Ceratossauro. A verba do parque já está em 155 mil. É só uma questão realmente de esperar. Esperar o lucro entrar e focar em subir a avaliação do meu parque. Quanto mais eu subir a avaliação do meu parque agora. Então para isso eu preciso de variedade e melhorar as minhas instalações. Ou seja, eu preciso do hotel. Resultamente aqui eu preciso do hotel. E variedade de dinossauros. Tanto carnívoros quanto herbívoros. Mas estão vindo novas espécimes. Então eu estou conseguindo distribuir direitinho o que o meu parque precisa. Certo? E você? Está gostando da série? Então deixa o seu like que é muito importante. Se inscreve no canal para muito mais conteúdo. Se possível compartilhe. E muito obrigado. A gente combinou lá no começo. Se bater as vetas que eu falei. Eu solto mais um vídeo ainda hoje. Para a gente dar um rush nessa série. Demorou? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijo do Patife. Até a próxima. E vale.